Oi Mores, voltei com mais um vídeo daqueles que vocês adoram, respondendo comentários. Tudo bem que a maioria dos comentários eu não consigo distinguir se é de fã ou hater, mas tudo bem, eu amo interagir com vocês. Se você tem alguma dúvida ou bug e quer que eu teste, já comenta aqui. Vamos lá. Um bug para se livrar da polícia? Precisamos. Vamos comprar essas poções e ver se funciona mesmo. É, acho que funcionou. É isso. A gata mandando o passinho. Coitada kkkk. Ah, é bem tranquilo. Só que às vezes me sinto assim. E outras vezes me sinto assim. Mas de boas. Vou sim. Inclusive já podem deixar as sugestões de vocês nos comentários, acho muito divertido gravar essa série. Bom, o primeiro passo é conferir se os inimigos estão ativados aqui em System Settings. Agora você vai começar a missão dos aliens. Aí quando aparecer esse bicho que parece um balão aqui. Misericórdia sempre toma um susto com isso. Você atira nele. E ele vai começar a liberar esses robôs e os discos voadores também, aí agora você que lute, porque parece que nunca vai parar de aparecer mais e mais e é viciante ficar atirando neles. Aí quando você vai ver já passou 10 horas e esses aliens não param de surgir. Agora vamos continuar com o vídeo, senão eu não saio daqui hoje. Ok, vou pegar a Aoi que é bem calminha e deixa eu procurar outra aqui. Afumie, perfeito, duas moscas mortas. Agora vamos sair daqui do meio e testar isso. Cadê esse vestido minha gente? Ah tá, achei. Eita! Será que eu corro ou fico pra ver se funcionou? Gente, eu tô chocada. As noivas revoltadas. Agora eu fiquei curiosa. Agora vamos testar sem o vestido. A gata corre né gente, porque sem o vestido dela ela não é nada. Gente, isso era pra ser segredo, quem foi que te contou hein? Um salve pra Yuno Maitê. Esse tipo de comentário me deixa muito feliz, você é uma fofa. Pra quem não sabe, os quadros que ela tá falando são esses aqui. Primeiro vamos em props e colocamos uma parede. Aí vamos precisar mudar a cor, como preferir, e ajustar o tamanho, é claro. Gente, eu nunca fiz isso tá? Então se ficar cagado me perdoa por favor, não desistam de mim. Parece que tá dando certo graças a Deus, até que eu levo jeito pra essas coisas mas tem que ter paciência e a minha logo logo acaba. Aí eu vim em others e selecionei textos pra adicionar um texto, só que eu vou colocar um desses emoticons que vem em alguns teclados. Vou colocar o ursinho. Ajusta, ajusta e ajusta. Ajusta mais. Muda a cor. Ah, ficou fofo, tenho que admitir. Agora eu vou tentar fazer um outro modelo, dessa vez uma paisagem 3D, e pra isso eu preciso mudar a cor pra azul pra fazer o fundo. Seleciona uma arvote que preferir e reduz o tamanho, deixa ela bem pequena pra caber no quadro. Não esquece de ajustar pra deixar ela fina, tenho certeza que vai dar certo. Tá dando certo, não. Eu já tava entrando em pânico até que consegui, amém. Termina de ajustar. Prontinho gente, olha que perfeição. Nunca estive tão orgulhosa de mim mesmo. Ficou perfeito a vang... Olha eu juro que quando leio esses comentários, eu me sinto exatamente assim. Ok, vamos ver o que acontece quando abrimos um props. Essa seta indica o lugar onde está a construções, é só seguir ela que você chega lá. Já essa tira vermelha, é pra facilitar ainda mais pra você encontrar o lugar. É só seguir, gente, não tem erro. Espero ter ajudado. Vou mostrar como entrar dentro da Yakuza, até porque não tem como entrar fora. Você atira nesse guarda aqui, e vão começar a aparecer vários, tipo muito mesmo. Você precisa acabar com uma grande quantidade deles pra aparecer o portal e você entrar na Yakuza. Exatamente, você mesmo porque eu tô caindo fora. Primeiro você vai nesse restaurante aqui. E depois voa nessa direção, só voa que uma hora chega. Duas horas depois... E prontinho, gente. Chegamos nessa casinha que mais parece uma gaiola de passarinho. Ah, e essa ilha é linda. Acho que muita gente nem sabe que existe, né? Agora tá sabendo. Vá em Menu, System Settings e desce, seleciona essa opção. Isso serve pra deixar os personagens do jogo com o aspecto de como se fossem desenhados. Bem legal pra variar um pouco. Obrigada, meu amor, um beijão pra você. Tô com medo, mas já sentei aqui no cavalinho. Parece que o menino tá vindo me salvar, né? Mas na verdade ele vem só dar um oi mesmo. Desgraçado. Misericórdia, a boneca ficou amassada socorro. Será que volta ao normal? Quando eu disse que queria ser fina, tava falando sobre ser sofisticada minha gente e não de virar uma folha de papel. Vota, voltei ao normal. Próximo. Então meu amor é que eu também tenho uma vida, sabe? Um beijo pra Rila Evelyn Mendes Azevedo 6200. Quando é bug envolvendo roupa eu venho correndo, principalmente a de Alice. Já até chamei a minha cobaia, a mulher de amarelo. Tenho certeza que ela me odeia. Socorro! Gente, tô chocada que funcionou. Primeira vez que vejo uma formiga no Sakura School Simulator. Façam esse bug aí, gente. É meio inútil mas é legal eu juro. Basta ir nas roupas e procurar essa roupa de grávida chamada Pregna Woman. E além de tudo você ainda fica indestrutível gente, totalmente mortal. Vou aproveitar a roupa de grávida pra fazer isso. Grávida gótica em ação. Esqueci de dizer, a gente até pode atacar com essa roupa, mas não dá dano nenhum. E você não consegue pegar armas. Vou trazer todos esses caras pra cá rapidinho, peraí. Tô tão plena que acho que vou dançar um pouquinho. Queria a dança da música do tubarão mas infelizmente não tem. Deveriam adicionar. O mundo se acabando e a gata dançando de boas. Gente, façam isso sério. É muito legal. Tô sentindo cócegas, alguém mais tá? Acho que é só eu mesmo. Daqui a pouco a munição de vocês acaba. Eu tenho um tutorial pra iniciantes no Sakura, vou deixar o link da descrição. Um beijo pra Geise Oficial e pra todos vocês. Esse foi o vídeo amores, quem gostou deixa o like e quem não gostou também. Não esquece de comentar para o próximo. Bye, bye. Tchau.